A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do país. Em 2018, mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas, na cidade, no campo, na aldeia, escolas de todo o Brasil podem participar. Inscrevam-se até 15 de março em obmep.org.br Vem com a OBMEP!